Boa Vista vai se encantar com um espetáculo de ilusionismo com William Seven, o presente mágico, o melhor de todos, a vida. Será dia 16 de outubro às 20 horas no Teatro Municipal de Boa Vista. Venha se surpreender com um dos melhores mágicos do Brasil e o quarto do mundo. Vendas e ingressos pelo site tiquetifone.com.br. Dia 16 de outubro no Teatro Municipal de Boa Vista, uma noite para contos e encantos. Vendas e ingressos pelo Brasil.